Olá e sejam muito bem-vindos eu sou o Mark e galera é hora, it's time! Hora de decol, eu não tenho um conquist contra eles, oh não, that's not good maybe, mas eu acho que eu nem consigo fabricar claims com ele também, certo? Não posso, não posso, pior que eu acho que é exatamente isso, eu simplesmente não tenho, ah, me deu um lugar, não, ah, eu não consigo fabricar claims nesse maldito, ok, vamos declarar essa guerra, declarar essa guerra eu vou com reconquered qualquer da Great Ward, pra mim já tá ok, ah, o que é que por exemplo, essa província aqui, ah, na verdade deixa eu esperar um tique, vou esperar um tique pra moral desses exércitos subirem, outra coisa importante, ah, eu já troquei pro cara dele, então se tá ok, acho que whatever, ah, whatever, também, enquanto isso, deixa eu colocar alguns caras aqui em Outragem, e é isso, perfeito, mais um tique, só pra moral desses caras subirem, ah, outra coisa importante também, eu vou fazer alguns mercenários aqui só pra fazer Carpet Sage, mercenários, perfeito, esses mercenários eu vou usar pra fazer Carpet Sage nos Outragem, ok, 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 hora de declarar a guerra, deixa eu ver se esses caras estão de multiple, eu acho que não estão, esse aqui, esse aqui tá, mas isso aqui tá de multiple, esse é o cara rápido, o que é o cara de 3 de manubra, eu tenho um cara que tem 3 de manubra, cadê ele? O que é o cara? O que é o cara? Eu não sei, ah, você venha pra cá, vou esperar mais um tique, tomara que ele deixe de multo boinho, vou ficar quieto aqui, vocês vêm pra cá, tique, 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 multiple, ok, tomara que continue assim, mais uma colônia, maravilhoso, multiple, perfeito, ok, vou declarar essa guerra aqui, galera, reconquers de Ukek, é isso aí, deixa eu chamar meus aliados, mas guys, eu invoco o poder militar do mundo pra derrubar os autoderms, eu deveria colocar alguns exércitos aqui pra eu atacar Mali junto, porque Mali vai vir, tá vendo? Se eu mandar Mali, se eu tentar quebrar a aliança de Mali, Mali seria muito chato, tá muito longe com os autoderms, é, eles não vão querer, né? Eles não vão querer, simplesmente, os autoderms são muito fortes, oh god, maldito Brandeburgo, é, burgo de, aparentemente, eu vou ter que declarar a guerra e conquistar eles mesmo, whatever, vou declarar essa guerra aqui, vou chamar meus aliados, e é isso, que sonhem as cornetas da guerra. Eu declarei um conquistar, eu declarei um conquistar, whatever, como mandar mal, o Aka mostrando como mandar mal, você tem quantos de 6? Você tem um de 6? Você tem um de 6? Você não tem ideia. Isso que é um forte nível 2, você serve pra vir pra cá, você vem pra cá, se ela tá vindo pra cá, não, você vem pra cá, pra gente fazer um reinforcement. E é isso, galera, eu não acredito que eu declarei um conquistar, era reconquistar pra Great Yord, olha aqui a quantidade de territórios da Great Yord. Fuck sake, whatever, é isso. Ok, deixa eu desativar isso aqui. Deixa eu colocar meus... Ah, vocês já estão perfeito. Todo mundo, só vem, galera, só vem comigo. Vem comigo e depois eu te explico. Pra que eu seja. Perfeito, ok. Vamos continuar convertendo lugares. Maravilhoso. Cara, que pena que não deu pra ele dar burgundi. Que pena mesmo. Sabe com esperança isso aqui já vai cair? Ok, maravilhoso. Tem esse forte aqui, que é um forte chato pra caramba. Esse forte aqui também eu vou derrubar ele. Você continua acompanhando esse exército aqui pra dar reinforcement, caso necessário. Você vai ficar pegando meus navios menores aqui, né? Whatever. Eu não pretendo fazer guerra naval pra você. Vamos pra cá. Aragão precisou fabricar clãs daqui a pouco. Ah, eu fabriquei em Portugal, né? Então, não necessariamente eu preciso fabricar em Aragão. Aragão, você é alinhado de quem? De Portugal também. Ok, eu chamo você de Kobelichis daqui a pouco. O HP de Sins aqui bem espalhado. Vou vir pra cá até. Sinceramente, eu não sei o que os outros Dwarves vão fazer. Provavelmente eles vão ficar perdidos aqui contra... Com os meus vassalos. Oh, não! Esses forças aqui ainda não terminaram. Sabe-se lá, adeus, por quê. That's not good. o que mais que ficou no meu ponto vai você é para cá por ver essa zoeira aqui também né Mali vai fazer uma zoeira infinita né ameim bi eu vou virar essa do outro lado do mundo e talvez se eu fizer isso aqui você vai ser o objetivo e do Castilha no Brasil e quem sabe Castilha no Brasil vai dar um jeito eu tô com preguiça eu sinceramente não vou deslocar mesmo é isso quer dizer Brandeburgo é disso nós estamos falando eu tinha um líder aqui não tinha eu deveria ter deixa eu rolar um líder esse cara vai se chamar Joaquinha e é pronto qualquer líder você vem para cá os caras já estão na capital lá fazendo aquela velha zoeira é a mais um lugar que virou colônia perfeito e deixa eu pegar isso porque eu vou precisar eu acho que essa guerra com os autoderms vai demorar um pouquinho então eu adoraria evoluir isso eu tenho grana agora quanto grana tô fazendo 84 acho que dá para evoluir ele mais um nível tem mais alguns pontos aqui talvez dê até para evoluir mais um a gente vai segurar um pouco bem ok e os caras deram um couro nos autoderms ali se não me engano eu tenho mais um forte aqui em cima uou não não quero dar essa volta infinita e euadım vai para cá vamos fazer aiguinha para Edirne para bloquear aquela região deles e aí você já tá indo para a capital perfeita só que então em algum momento vai cair eu espero O Mali tá fazendo zoeira Pensei que eles iam Tentar vir pra cá de novo O Burgo Ele chegou aqui Não é legal De fato Vai fazer aquilo ali Mas Não dá um apoio moral Agora você consegue vir Vamos fazer essa Cid aqui Bem rapidinho Vamos guys Vamos cheio Aqui Eu acho que aqui Porque senão a gente não faz Cid aqui Se não me engano Isso aqui é um forte É um forte nível 2 Eu vou colocar um exército lá Simplesmente pra que eles não recrutem Vamos continuar convertendo Oh my God Ok Vamos lá Perfeito Coloquei mais soldados ali A Polônia tá aqui tranquila A Suécia tá com problemas ali Com o protestantismo ainda Esse lugar que foi feito Cid com sucesso O lugar que ainda tá saindo Esse lugar aqui também Mais um Cid acabou Com esse aqui de cima Esse exército tá vindo pra cá Deixa eu ver se eu tenho mais fortes pra cá Tenho né Esse aqui Esse aqui Eu tô mal nos deram conta Tem aquilo ali de cima Tem esse aqui Eu acho que vale a pena pegar É um dos meus generais mais fortes Então Estou ok Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Ok Perfeito Que ela seja ali Eu que vou controlar Apesar de Brandeburgo Tá fazendo ela pra mim Pode vir fazer essa aqui Mas Essa Cid aqui acabou Esse cara tá vindo pra cá Eu quero manter dois exércitos grandes pra cá Então Você também Vai lá pra cima por favor Só pra Questão de dar reforço Caso necessário Hey How dare you Francis isso aqui Nada de Castela Naval Supplies aqui Perfeito Quanto de grana eu tô fazendo 72 do caso ainda Ok Hum What Ah Você achou o meu exército sozinho aqui né Whatever Sinceramente Mali não me interessa Ok Ok Por que eu vou ter que tirar os aliados Outro derps da guerra Se eu quiser Fazer demanda desse Oh 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 What are you doing Outro derps Eu tirei um nove Eu tenho mais moral Eu tenho mais disciplina Só que eu tô sendo flanqueado por todos os lados aqui Apesar do nove Tá Eu acho que eu vou perder essa batalha aqui Acho que é uma batalha de bater retirada Quanto que eu vou poder bater retirada? Dois de março Talvez eu ganhe Tô rolando bem alto aqui Eu ativei meu Não Não ativei meu golden era Ah Que província? Ah ok Essas províncias menores aqui também Que eu deveria estar fazendo sim Ok Ah Essa batalha aqui Me chama atenção Não sei se vai dar certo Acho que já foi Então pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Ah ok A hora de bater retirada Seria tolice minha Continuar com aquela batalha ali Você vai pegar Outro golden Ok Ah Esse nível pra mim Maravilhoso Eu tenho Fortes do outro lado Não tem? Não consigo atravessar Porque você tá bloqueando Né? Filho da mãe How dare you Me bloquear 45 galinhões de combate Ok This is not the way This is not the way Vou deixar esses soldados aqui Simplesmente Pra poder Caso seja necessário Eu batalhar com esses caras Desse lado Mas Aqui não dá pra fazer muito mais Tá? O que eu vou fazer agora É de fato rodear Aqui Pra combater os autodermos Ele vai Ele achou o exército Além da polônia Eu acho que ele vai massacrar O exército da polônia Provavelmente Mais moral Mais disciplina Mais tudo E rolou muito mais É Esse aqui é um massacre Esse aqui é um massacre Não tomando stack wipe Tá bom Deixa eu fazer uma coisa Vamos bater Força marcha Ok Wow What the fuck What the fuck What the fuck Ok Vamos forçar essa batalha Isso aqui vai dar muito errado Muito errado Os caras vão bater em retirada Maldito Sai Rachel Eu falei que ia dar errado Certo Teve alguma rebelião Que apareceu por aí Whatever Não tem problema Por enquanto a gente está com o capital deles Eu estou sofrendo atleta por algum motivo Influência na Great Yard Burger não é Great Power Grana Influência na Great Yard É isso Por enquanto eu não preciso Não Ok 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 Venha 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 os outros derps Andando pra lá e pra cá Whatever Infelizmente é que não consigo passar Ah Você Vai pra cá baby Essas caras Por favor venham Pra cá e pra cá Vamos continuar fazendo isso assim Oh God Meu cara morreu Eu ganhei Cor Friou Ah tudo bem Essa província aqui O herdeiro pro trono O Joaquim Decente Black News Comedinha Holly Roman Empire Continua comigo Certo Ok Ah Isso aqui Eu poderia investir um pouco mais Mas acho que não é necessário Perdi um de estabilidade Infelizmente Me dá muita vontade Da boost de estabilidade de novo Ahm Acho Uau Por que eu perdi tanta grana Você me dá dois de unrest Porra Comedinha Sacanar isso aí Por que eu perdi tanta grana galera Tenho a mínima ideia Por que eu tô perdendo tanta grana Ah Reenforço Reenforço Provavelmente é isso Ok Deixa eu ativar meu Absolutismo Maybe Ai dolo Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Eu preciso pensar aqui um pouquinho Em como que eu vou lidar com isso aqui Eu tenho 10 de autoridade imperial Na verdade 14 agora por algum motivo Talvez adicionando o restante das minhas províncias Eu consiga Olha o que eu falei Lembra que eu falei que o mapa bugava Pois é Bugou Porque eu tenho um monte de província Que não tá adicionada Por exemplo essa aqui E ela não aparece Tá Eu O problema é que agora eu não vou conseguir contar Quantas províncias são Posso chutar Mas Não posso ter certeza Eu queria aproveitar Esses 14 pontos Se bem que tá descendo muito devagar Acho que vale a pena terminar a guerra contra os autodrops primeiro Galera Vou encerrar Meu nome é Waka Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E até mais Tchau tchau Tchau